bom dia aí meus queridos do terceiro edificações agora falei certinho não confundi mais né satisfação maravilhosa de estar aqui muito feliz de estar aqui tô felizão mesmo né voltar da aula também ferrujado porque no aula tem dois meses no aula mas muito feliz de vocês estarem aqui comigo né e terceiro muito legal tem um aqui tem um que eu gosto muito do meu coração aqui não é meu coração não paga aluguel todo mundo aqui né e aí moça dito isso pros senhores aí vamos trabalhar muito esse ano aí e aí o Ercão começava o Ercão hoje o Ercão a fala do Enem aí a fala do Enem que foi a semana passada tinha uma galera que tava aqui que foi na fala do Enem quem foi o que achou achou legal acharam o que quem foi quem dava lá curtiu não é não curtiu e tinha uma fala minha com vocês aquele dia que não tem o meu fazer mas aí o pessoal tá falando acho mais legal o pessoal falar que não eu achei ele dia foi bem legal então eu trouxe vocês algumas coisinhas importantes que a gente vê na aula de hoje aqui vou começar aqui vendo essa foto aqui que é uma foto que eu gosto muito só fez o Enem que não garante planos de cartão isso aí David o David tá aí o David tá aí vou deixar você cara a aula de hoje pra você David a aula de hoje você vai gostar da aula de hoje mais semana que vem você vai gostar mais eu acho David a aula de semana que vem você vai gostar mais eu acho vai ser legal pessoal conhece esses bichinhos aqui quem conhece esses bichinhos aí quem conhece ninguém conhece bichinho não é um desenho antigo mas ninguém conhece eu já vi só não esqueci o nome mas conheço é o lipe e o hard o lipe é um leão você não tá vendo que é um leão não é uma girafa o lipe é um leão e o hard é uma hiena e esse desenho legal é o seguinte a gente fala de hiena a gente lembra do que da hiena o que a hiena tem o tempo todo o que a hiena faz o tempo todo risadinha risadinha da hiena Claudinho só que aqui no caso eu trouxe pra vocês dois videozinhos aqui pra vocês verem como é que a coisa nem sempre é como a gente espera que seja deixa eu abrir de novo aqui tem que achar a gente tá aqui goiabão tá aqui esse aqui é o primeiro vídeo pra vocês verem aqui é um vídeo antigo é bem velhinho o vídeo mesmo aqui vou colocar um mais alto que é bem antigo mas eu gosto muito disso aqui da Hannah Barbera isso que é bem legal colocar pra vocês verem aqui deixa eu deixar não é preciso acompanha na plataforma aqui ei goiabão deixa eu deixar aqui vamos lá aqui ah pera um minutinho só achar aqui e garotada legal pro caramba vocês tão vendo o que aí ah isso cadê o cadê o ah desligou o negócio muito bom pera aí de minutinho vai ser um bem um aleativo o pessoal tá dando conta de usar um aplicativo pra aula e aí um minutinho isso aqui aê aê acho que vai dar é uma delícia voar hein hardy oh eu sei que vamos nos arrebentar lá embaixo nas rochas por que hardy por que estou sentindo um ventinho oh tia e daí jogamos a carga fora primeiro a barraca e os gêneros e hardy 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 abro paraquetas não sei que não vai dar certo abra o teimoso abra o isso deixa mais sossegado viu hardy essa é a mochila eu não disse eu não disse agarre-se a meus pés hardy você está salvo salvo nada é morte certa coragem hardy vamos cair dentro de uma chaminé estamos no velho castelo será que ele é habitado? claro que é olhe oh tia oh mês idiota são inofensivos são empalhados empalhados com infelizes como eu aposto que nunca sairemos daqui com vida bom esse é um desenho esse é um desenho que vocês entenderem que eu estou falando que eu estou falando que é o hardy e o rumo é o último desenho é menorzinho esse aqui acho que é menor ainda eu preciso sair aqui ah vamos lá arcão deixa eu colocar mais baixinho aqui esse mais alto esse mais novo está melhor está melhor a mais alto acho que está baixo bom emprego você disse emprego? oh eu já sei que vamos arranjar complicações e vão ser bem feias oh zato oh vida eu sinto que nós seremos os caçados nesta caçada hardy você está bem? eu estou muito bem lipe apenas com uma dor de cabeça oh dia tome cuidado lipe oh desgraça oh dia eu sabia não sairemos vivos daqui oh vida eu sabia disso eu sabia oh vida miserável o que estamos fazendo aqui neste deserto cheio de índios selvagens oh vida oh sara vamos cair sobre as montanhas lipe bobagem hardy não deve ter medo então moçada esse aqui eu desenhei isso era a nostalgia aquela coisa esse desenho eu gosto muito desse desenho do lipe do hardy porque o hardy é uma figura pesada porque a ideia da hiena a hiena tem o que? a hiena tem que rir tem que dar risada o que o hardy faz o tempo todo? oh dia oh hora oh azar vai dar tudo errado não vai dar certo então moçada é que o hardy vive no Brasil então velho o hardy vive no Brasil cara e aquela coisa pessoal o hardy não pode ver dentro da gente porque puxa lógico tem dia bom dia ruim dia mais difícil dia mais fácil mas a gente não pode ser o hardy por dois motivos o primeiro motivo é que ninguém gosta de gente chata e segundo motivo é ter o comportamento mais assim de reclamar 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 não é uma coisa inteligente né a galera aqui ela está muito inteligente então não seja um hardy então eu trouxe isso que o hardy ele é um cara que tudo pra ele vai dar errado então moçada não é que eu sou um cara que sou coach agora de autoajuda não é isso mas a ideia é a galera entenda que a beleza que vocês têm hoje em dia do terceiro ano foi maravilhosa terceiro ano é maravilhoso tudo bem vai não vamos ser não vamos ser poliana aqui ah que não mas puxa terceiro ano moçada vocês estão indo tem que mudar aí dura hein aí você é bagagem o Léo agora o Léo agora pegou pesado hein Léo muda-seu mais hein né então moçada qual que é a ideia terceiro ano é muito bacana moçada vocês têm uma relação muito bacana aí de estar no terceiro ano tem uma turma muito bacana tem uma turma muito capaz tem uma turma muito competente tem uma turma muito capaz tem uma turma muito competente pessoal que a gente gosta muito pessoal que tem toda a capacidade e vamos focar naquilo que a gente precisa né vou falar só uma coisinha pra começar normalmente aqui é vocês moçada não se preocupem com aquilo que vocês não conseguem cuidar tá bom não não vai ser quanto vai ser você consegue escolher a data não eu consigo não depende da gente não depende da gente chegar bem na prova depende da gente disso tá então relaxa que vai dar tudo certo e reclamar não é a melhor só reclamar é importante mas só reclamar não é a melhor estratégia da vida trabalhar aí meus queridos queridas vamos marcar a prova já pra começar bem o ano já mas o Arcan tá deixando nervoso já vamos marcar a prova já pra começar bem o ano vamos lá aí anota aí ó Léo sobrou o Theo pra mim agora ó o Léo voltou vai lá vamos lá o Theo e Léo aí cadê o teu irmão cadê o teu gênio cadê o o o Fiego tá aí o Fiego você tá aí né já dizia o filó do Naruto jamais desista é cara dá uma mind sign aí né em sete não se estranhe vamos lá vou marcar aí meus amigos queridos aí vamos lá avaliação de história dia vinte e nove de junho dia vinte e nove de junho beleza valor de oito pontinhos oi Lara mas que saudade tava de você viu mas que saudade que eu tava lá nossa até fiquei emocionado agora aqui olha é muito fofo aí tô com a ideia meninos avaliação vale oito pontos aí no dia vinte e seis de junho balança oi Cecília sua fofucha também ah que vai tá bonita Cecília meu anjo da guarda né Cecília eu já rio pra caramba Cecília Cecília eu no whatsapp lá Cecília cadê a turma o ponto de voz é isso cadê a turma Cecília calma olha as nove vamos tá chorando vamos lá oi Lele mas tá bonita essa moça aí né nossa presidente do mesmo estudante eu vou falar do senhor na aula hoje do senhor na aula hoje vou falar do senhor na aula de hoje bom que você tá aí bonita como você pô bonita pô lindo demais marcaram então aí e aí dever de casa para os senhores eu vou deixar para vocês dever de casa para os senhores mais tarde hoje tá bom pelo seguinte hoje a tarde eu tenho banca de substituto Sirenin tá eu Wagner na banca né tem uma banca na sua gente vai dar uma até as é o mando para os seus deveres na hoje tá mas é o mando hoje precisa mais tarde tá bom Cecília você é o meu anjo da guarda se eu vou reprovar a Cecília esse ano vai me ajudar o ano que vem de novo aí eu acho que só vou reprovar pra me ajudar o ano que vem acho que é uma boa ideia vamos lá então vou trabalhar aqui fácil 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 então ah detalhe meninos ó eu fiz um cronograma aqui muito organizado aqui meu cronograma bem organizado caneta BIC do lado aqui nós vamos ter apenas com vocês cinco aulas esse mês esse trimestre é um negócio que tem que ser não vou correr com a matéria mas a gente tem que tá atento tá bom hoje o SD verde fazer testão é aquele esquema que a gente fez ano passado rapidinho aqui já sabe aqui uma semana testão outra semana atividade múltipla escolha tá bom pra não pesar pra vocês aí e a detalhe meninos pessoal importante apertou fala comigo tá bom a semana tá agarrada porque não sei o que tem vai pra você trocar o testão pelo múltipla escolha sem problema nenhum tá bom como essa semana você não tem nada pra fazer menos que fazer ainda vamos começar a testão trabalhar então vamos lá dona Lara tá frio né gente eu gosto do inverno vamos lá vamos gravar vamos trabalhar aqui o Léo cara você mitou vou dar um insight você mitou você mitou né vamos lá trabalhar então assunto de hoje ah ao contrário aqui começou ao contrário hoje hoje eu sei que na sala de aula aqui eu conversei acho que eu conversei que foi o David que eu conversei sei que eu conversei com a Letícia eu conversei também nas férias aí né de ler um livro muito bacana que livro que foi mesmo que vocês lerem nas férias aí que a gente falou sobre isso nas redes sociais da vida aí mas qual a revolução livro revolução dos bichos alguém mais leu alguém mais leu o livro a Cecília leu Lara leu quem mais leu Cecília Lara Theo Cecília não leu ainda meninos quem não leu mas que coisa mais linda essa dona Sofia chegando aí que coisa mais fofa olha a Sofia Monique quem que é Monique que será o que será eu entrei pelo computador minha mãe duas vezes eu não consigo mudar o nome mesmo já mudei para você então qual que é a ideia aqui dona Sofia você é um dos bichos muito legal alguém lembra aí qual os personagens principais do livro quem já leu e quem não leu o Jorim já leu também Napoleão e Snowball Napoleão é o que João Napoleão eu não lembro exatamente qual era qual mas acho que eu dava mas que bicho que ele era era um porco um porco um porco então Moçada Revolução dos Bichos é um livro muito legal por qual motivo Revolução dos Bichos é o seguinte para quem não leu ainda não vou dar spoiler mas para quem gente vale a pena no Google baixar para ler que é uma fábula muito legal é coisa de encender isso em uma tarde um fazendeiro foi embora deixou a fazenda para os porcos então vamos começar a contar a história aqui do David para você que queria saber o fazendeiro que foi embora na verdade ele é o Kizar que é o Alexandre II e aí quem assuma o governo da fazenda vão ser os porcos teoricamente a gente chama de porco é os bichos mais sujos da fazenda a nossa analogia é essa e os porcos vão começar a mandar na fazenda Sofia Cabelão onde você está olha lá o cabelo cresceu e aí meninos quem é que vai trabalhar para morrer nessa fazenda trabalhar muito no livro aí lembra ao cavalo ao cavalo e o cavalo trabalha 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 e o cavalo trabalha e ele acha que o trabalho é para quem é para todo mundo mas o trabalho é só para os porcos então o que o George Orwell que chama o autor do livro fez ele fez uma analogia do governo do Stalin que é o governo da revolução russa e na aula de hoje vamos fazer o que vamos começar a trabalhar com a revolução russa a revolução dos bichos estão a estar na aula de hoje mas para quem não leu ainda se quiser correr para dar uma lidinha nesse livro eu acho que vale muito a pena deve ter 80 páginas aí é uma fábula muito bonitinha deve ter no YouTube deve ter uma coisa no YouTube para vocês verem sobre isso nunca procurei não mas vale a pena ler e aí moçada minha amiguinha Lara aí sua linda e demais membros da nossa sala do coração aqui o que é a aula de hoje então meus queridos e queridos que eu tenho uma saudade não sei se vocês nem imaginam entendi até dói de saudade mas vamos lá que eu vou chamar aqui de revolução russa que vai começar entre 1917 a 1900 vou chutar uma data aqui mais ou menos 94 1924 mais ou menos isso aqui bem grosseiramente não vou me ater muito a data por enquanto então meninos a primeira coisa a primeira pergunta Ercão para que que eu tenho que estudar a revolução russa primeira pergunta é essa deixa eu mostrar um negócio aqui primeira pergunta é essa para que que eu tenho que estudar a revolução russa essa é a pergunta número um vou responder primeiro um porque meninos eu vou chamar tem um cara que eu gosto muito dele é um historiador chamado Erick Rubensbaugh o que é que o Rubensbaugh fala o Rubensbaugh ele vai cunhar uma expressão que eu vou chamar aqui que é uma expressão muito legal de ser chamada dita que eu vou chamar aqui de o breve século vinte tudo bem matematicamente falando se o Mark vê isso aqui o Mark infarta mas como o Mark não está aqui e o que que é o século breve século vinte século vinte ele vai começar historiograficamente falando em mil novecentos e dezessete e vai acabar em mil novecentos e oitenta e nove basicamente a primeira data aí já sacaram quando começou o século vinte não sacaram mas tá quando o século vinte então foi de historiográfico mas com a evolução russa e ele acaba quando meninos ele acaba em mil novecentos e oitenta e nove com a queda do muro de Berlim por que então que eu vou ter aí um breve século vinte minha amiguinha Sofia só ali você pra cá pra gente eu vou ter então aí meninos um breve século vinte por que que eu vou chamar de breve século vinte porque são muito simples porque o século vinte vai ser um século marcado por quê? marcado basicamente por uma disputa de duas ideias alguém já matou a charada aí quais vão ser disputa de duas ideias? quais ideias eu vou disputar no século vinte? a gente editou aqui a gente editou no chat aqui deixa eu ver eu vou ter o que David? socialismo e capitalismo então o século vinte socialismo vai ser uma ideia eu vou ter uma outra ideia aqui que vai ser a ideia do capitalismo e eu vou ter aqui a outra ideia tá capitalismo então gente essa é a discussão do século vinte se você não entender revolução russa você não entende o século vinte uma coisa que eu fiquei muito triste na mecatrônica três vou ficar triste também agora aqui que é uma dureza do cão vou falar aqui e já sei a resposta que eu vou ficar muito triste mesmo que é o seguinte ninguém na sala de aula aqui excepto o professor Hércules dona Letícia é do século vinte né só eu sou do século vinte ninguém mais é do século vinte na sala de aula aqui é foda você sabe que são o que? dois mil e três? dois mil e dois? dois mil e três? quatro dois mil e quatro? Jesus amado eu tô velho mesmo ou seja ninguém na sala aqui é do dois mil e três a parte é do dois mil e três ou seja eu sou setenta e oito então mostraram é eu tô velho não então qual é o melhor? o século vinte é dessas duas ideias se você não tem de avaliação russa nem disso Ercão mas peraí peraí vamos embora aqui mas então por que que esse século dura tão pouco? porque a disputa do mundo é sobre essas duas ideias meninos guardem bem isso vai ter um nome depois daqui umas aulas vai ter um nome muito importante que eu vou chamar de guerra fria por enquanto não preocupo com isso qual é a ideia então aqui sua guarda é o seguinte no século vinte ou você apoia os Estados Unidos ou você apoia a União Soviética vou repetir Cecília não tem outra opção pra você dona Letícia e demais membros da trupe aí dona Sofia também ou você apoia os Estados Unidos ou você apoia a União Soviética tá bom? não tem não tem outra conversa ah legal pra não seguir então por isso que você estuda a Revolução Russa que é um assunto que eu gosto muito tá? assunto que eu gosto bastante assunto que que a minha agrada bastante assunto que eu tenho uma relação bacana com a Revolução Russa aí eu sumi da tela aqui eu mexi aqui eu tirei da tela vocês estão me vendo né? vocês me veem? veem né? beleza eu não me vejo mais na tela aqui vamos lá bom dito isso vamos lá então então eu tenho que entender primeira coisa eu tenho que entender muito importante como era a Rússia no final do século 19 essa é uma pergunta tem que entender isso aqui gente ainda bem que o professor Wagner não tá aqui na sala de aula você não ia ficar muito bugado com isso aqui ele ia ficar bugado porque isso aqui buga qualquer um olha isso aqui primeira coisa a Rússia é um país de estrutura basicamente feudal peraí como assim feudal? a gente viu feudalismo lá no primeiro ano nas primeiras horas primeiro a gente viu um pouquinho sobre isso feudalismo eu tô falando século 20 os caras no século 20 tem uma estrutura basicamente feudal eu vou ter aqui outra coisa importante Rodinho eu vou ter aqui minha amiguinha Lelê eu vou ter aqui Letícia uma coisa importante também eu vou ter aqui um governo que é um governo absolutista na Rússia eu chamo isso de Tzar em Rússia eu não falo C eu falo Tzar eu tenho um Tzar que é um cara que é Lara que é o cara que ele é absolutista a Lara voltou olha lá outro cara aqui que é absolutista todo mundo tá sentado ninguém tá em pé não a gente já estiver em pé aí favor senta tá alguém em pé senta aí e detalhe detalhe eu tenho um país feudal um país absolutista olha que loucura isso olha que loucura isso com um projeto imperialista vão piorar mais e eu vou ter também aqui na Rússia um país feudal absolutista imperialista com uma discussão aqui de crescimento em dos gente se algum se alguém que não tá vendo o assunto nosso aqui chegar e ver e falar assim professor de história fumou drogas fumou drogas como é que você vai colocar num balaio só feudalismo absolutismo capitalismo imperialismo quer dizer a conta não fecha não tá fechando a conta aqui não tá fechando e aí que vai acontecer minha amiguinha na clara que tá aqui em algum lugar a ele também tá aqui bonitinha de ficar aqui vamos piorar mais vamos piorar mais estou falando agora Lara cem por cento sério tá o governo russo ele tinha um mago mago um mago que ajudava o governo a administrar o país e esse mago tinha um nome uma rasputinha era um mago o que que o rasputinha fazia vamos supor que eu sou o Kizar Alexandre II ou o Nicolau II rasputinha eu quero fazer uma escola em Varginha o que que você acha rasputinha o cara pegava café ia fazer o café e lia a resposta pro Kizar pela borra de café letícia tá rindo mas é verdade rasputinha rasputinha petistar mas é verdade o cara o cara usava borra de café pra poder ajudar o monarca a governar o país eu tô falando sério tá bom falando super sério sem querer alfinetar mas no Brasil também tem gente que ouve aí um cara que astrólogo né astrólogo minha avó faz isso no jogo do bicho muito bom muito bom tudo bem eu tava no jogo do bicho eu acho totalmente factível é muito bom eu gosto de governar o Brasil vamos fazer um plano econômico peraí eu vou passar eu vou pegar o café aqui o Paulo Guedes então quer dizer o negócio é meio 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 tenso tá bom então meninos a conversa nesse nível então obviamente e pergunta qual o momento que todo mundo todo mundo mas eu ou vocês aqui na sala de aula ficam muito bravos muito irritados quanto a um que jeito eu falo pra vocês eu fico mal humorado de um jeito que é o seguinte tô com fome se eu tiver com fome o meu humor vai lá pro espaço fome mal humorado e na Rússia é super comum as pessoas aqui na Rússia elas terem uma perspectiva olha lá uma perspectiva de muita extrema e violenta fome pessoas na Rússia passam fome que vão lembrar a gente pensa o seguinte a primeira coisa é que o clima russo é diferente do nosso clima aqui a Rússia ela é três vezes maior que o Brasil com a ação pequena e o clima é muito frio não é isso tanto que é ô Léo isso aqui é papo certo vamos cair de novo aqui é muito comum você ir pra escola vocês eu pra escola lembra de escola lembra que tinha escola lembra disso lembra de escola lembra que tinha negócio lembra disso que ia pra escola lembra lá chegava na escola lá lembra disso então chegava na escola num período de inverno aqui você ganhava um dedinho de vodka de manhã bolinho de vodka pra que tomar vodka de manhã pra dar o que? aqui o pessoal pede cedo pra esquentar o corpo né pra esquentar o corpo inclusive adolescentes tá e crianças menores de idade na Rússia às vezes tomam um golinho tomam o dedinho pra esquentar o corpo no Brasil isso não pode né tá bem bom eu não tô testa política ó o Léo Pingaiada é né tá bem vodka não pode não até na 8.112 o servidor público não pode estar com hálito etílico durante o seu trabalho bom e aí meninos o que vai acontecer que Lara e Sofia e essa fofuxa demais vai acontecer meninos bom e aqui começa a surgir a banca eletista aqui hoje eletista aí ele vai me ajudar muito aqui começa a surgir na Rússia vamos olhar aqui gente ó dividi o quadro meio aqui eu não falei pra vocês aqui que eu tenho na Rússia um processo de crescimento industrial e aqui na Rússia então o que eu vou ter na Rússia aqui ó eu vou ter uma nova classe que vai surgir essa classe eu vou chamar esses caras aqui de trabalhadores vou pôr os dois jeitos aqui trabalhadores que a gente chama na historiografia a gente chama na historiografia que é mais científica a gente chama de proletariado né e aí esses caras vão criar um negócio super importante já eu falo sobre isso bom esse é a indústria na Rússia Letícia você tá aí tá né não tô vendo assim você tá aqui achei Letícia agora Letícia você hoje em dia é presidente do Grêmio beleza pergunta pra que que serve o Grêmio muda aí desmuda aí fala pra nós deixa eu desmudar isso aqui não espera tranquilo tá do lado esquerdo da ferramenta da base notebook né você tá do lado esquerdo aí do pé esquerdo aí antes tá ali do window lá de esquerdo não tô conseguindo peraí peraí pedi pra você ativar o som aê Lele tô te ouvindo não fala aí tudo bem então digita pra nós se você falar digita tudo bem não tem problema e aquela coisa o Grêmio Estudantil é o órgão mais importante dos alunos dentro da escola todas as questões de defesa dos interesses dos alunos de participação política dos alunos quem faz é o Grêmio tanto é que teve boas-vindas dos calouros foi ontem né ontem quem é que foi representar os alunos ontem os calouros que chegaram quem foi representar o Grêmio Estudantil que nesse momento é pra gente ter a Letícia então o Grêmio Estudantil é uma organização muito importante dos alunos é o Grêmio que vai definir o que os alunos querem que os alunos precisam as reclamações dos alunos os alunos o Grêmio Estudantil que representam os alunos gostando ou não gostando o Grêmio Estudantil é a esfera legítima que representa os alunos da instituição tanto é que não sei se vocês não estavam aqui acho que não reunião do Grêmio quando tinha escola lembra da escola tinha reunião do Grêmio a gente nunca entra em reunião do Grêmio só entra se for convidado reunião do Grêmio é reunião dos alunos não dos professores é um direito que vocês têm de se organizar lá pergunta é da onde é que vem essa cultura de criar a associação do Grêmio Revolução Russa porque moçada olha aqui na Rússia você vai ter um negócio muito legal aqui criado que eu vou chamar de seria grosseiramente grosseiramente seria o Grêmio estudantil dos trabalhadores que eu vou colocar bem grosseiramente aqui não é isso mas didático me pergunto isso eu vou chamar de sindicatos e o que que esses caras fazem então lutavam por de eleitos então eu tenho os sovietes dos alunos do CFET eu tenho os sovietes dos alunos da FMG do sei lá do Batista não sei se Batista tem Grêmio sei lá do Marista deve ter das escolas públicas são os sovietes são os sindicatos e aí esses caras o que? se organizavam para lutar em benefício dos trabalhadores soviéticos começou agora a fazer sentido legal e agora uma perguntinha se não ficar meio chateado mas azado aceso vai meio também no Brasil o que que é comum fazer depois do trabalho no geral as pessoas no geral trabalham pesado mas faz o que a pessoa faz depois do trabalho às vezes? Oi Lão vai no bar Exatamente Léo e Sofia e a pessoa faz o que? sai do serviço toma um exemplo mas como pessoa assim quem trabalha com um serviço mais pesado mais braçal é muito pesado pequeno então quem mora aqui em Elementes quem mora em Sá de Sérgio é Batata o cara sai do trabalho vai tomar uma manu tudo daqui você passa o barzinho do chão tudo daqui isso na cultura brasileira na cultura russa os caras iam estudar filosofia é Cecília pode ficar decepcionada pode ficar triste pode ficar pode mesmo decepcionar os caras o que? vão estudar filosofia e quem é que vai organizar os grupos de estudo? os sovietes e os é cão os sovietes Lara assim ao pé da letra não porque os sovietes vou explicar os sovietes cada fábrica ou cada cidade diz as próprias sovietes e o sindicato no Brasil hoje em dia o sindicato no Brasil eles agregam vários docentes igual no caso eu sou afiliado ao sindicefete então todos os professores são ligados das 10 do sindicato do sefete então o sindicefete é todo mundo dos 10 campos os sovietes não seria os sovietes do campo do Varginha mas a grosso modo cada soviete era um sindicato local vamos chamar assim os sindicatos hoje em dia são globais e hoje em dia tem o movimento estudantil vocês tem um grêmio estudantil que é ligado a FENET isso? FENET que é que são ligados a FENET ou a UBS a FENET ou UBS que são ligados então quer dizer é algo que é piramidal aqui embaixo o sefete MG que não sefete Varginha que tem Nepomuceno que tem Araxá todo mundo é ligado a FENET então mais ou menos isso sovietes é localizado e mesmo sovietes você vai começar aí a fazer grupo de estudo louco isso né? cultura é um negócio enfim importante e esses caras aqui vão começar vai ter um cara muito importante eu falo sobre ele vão começar a estudar e vão estudar basicamente um livro que começa a ser muito difundido na Rússia esse livro tem um nome esse livro é chamado de Manifesto Comunista tá começando a fazer sentido os caras aqui na Rússia vão estudar o que? o Manifesto Comunista e quem é o cara que vai difundir essas ideias na Rússia? é um cara muito legal cujo nome dele o nome dele chama é o cara Sofia o nome dele é Vladimir Ilit Ilianov tá? Vladimir Ilit Ilianov mas pra gente ficar mais fácil trabalhar com esse nome precisa quando estudava era bom gostava de estudar estranho estudava estranho aqui esse cara tem um nome vou chamar esse cara de Lenin eu estudei um autor russo que o texto dele não tem em português tem em espanhol o texto dele chama Yergeny Pachukanes estudava esse cara na quando fazia mestrado na FMI eu estudava esse cara em ciência política era bem legal o cara de fazer uma discussão sobre direito burguês mas aí é uma loucura uma viagem então o que o Lenin faz? o Lenin é o cara que vai liderar os soviéticos e fala gente estudem estudem e o Lenin inicialmente o Lenin ele entende que é possível ter uma mudança em derramar inicialmente ele percebe não dá pra gente na Rússia aqui a gente pode fazer uma revolução uma mudança sem derramar sangue vamos poupar o povo russo o povo russo sofrido é desgraçado rala pra caramba vamos poupar esses caras vamos poupar essa população beleza faço por enquanto podemos seguir então meninos ó belezinha podemos seguir tranquilo Larinha Larinha Teo Léo Sofia Lelê Lelê foi embora Lelê tá aqui tranquilo podemos tem mais meninos aí do chat podemos seguir bom só que a vida é uma caixinha de surpresa e o quiser no caso aqui o Nicolau II é um cara que tinha vou até marcar aqui de novo o Nicolau II ele tinha o Nicolau II ele tinha aqui um projeto imperialista e o que que o Nicolau II faz então o Nicolau II olha lá pô aqui o Kizar Russo olha lá o Kizar Russo Kizar quer áreas de influência gente e mais importante entender que na Rússia aqui tudo que eu coloquei na Rússia aqui a conta não fecha isso aqui meninos que eu coloquei no quadro aqui isso aqui a conta aqui não fecha o cara é absolutista feudal e cara de influência imperialista e aí jogaram o OR já jogaram o OR lembra? jogaram o OR Vladivostok o cara quer invadir o sul de Vladivostok ali e disputar com o Japão e aí o que que o Kizar faz? o Kizar basicamente doido demais né? o que o Kizar faz? o Kizar Kizar aqui ó o Kizar faz o que? o Kizar declara guerra contra o Japão isso em 1905 ô gente ô gente imagina só fechei aqui tá o Léo ali o Tel Roquinha eu falo Léo Tel Roquinha bom dia tudo bem com os senhores? tudo bem professor parabéns são convocados pra lutar na guerra contra o Japão eu falo hã? é vocês dois levanta a bunda da cadeira aí vocês dois e vamos lutar contra o Japão eu falo Hercão mas eu eu aqui Léo e Tel e o Fievo que tá sem câmera aqui os trigêmeos nós trabalhamos juntos pra poder cuidar da nossa família nós somos os jovens nós somos os homens que vão fazer a parte pesada do trabalho na zona rural isso se a gente for pra guerra quem vai sustentar as nossas famílias professor Hercão eu falo pra guerra seis três agora detalhe o cara é agricultor gente chegou o ponto Hercão perdi quem era o Kizar o Kizar é o rei absolutista da época é o rei da época na Rússia a gente chama de rei a gente chama de Kizar ou pronuncia Tizar beleza e ele é absolutista ele é enviado por Deus e aí os meninos vão pra guerra que detalhe Léo Tel e Lufiego a comida que vocês conseguiram juntar durante todo o ano pra se alimentar no inverno Ceci e Claudinho vai ser confiscada pelo governo Hercão mas não é justo eu falo o governo vai confiscar a comida de vocês ok e vocês são obrigados a atender aquilo que o Kizar manda beleza aí eu pergunto qual que é a chance de vocês contra o Japão zero então moçada a Rússia aqui a Rússia ela vai ser a Rússia ela vai ser acaba na aula já gente você vai ser esmagada o governo russo o povo russo vai ser esmagado Léo Tel e Lufiego vão morrer na guerra beleza morreu tchau beleza e aí moçada a situação que era feia ela vai ficar como ainda pior e aí para não só falar só ficar enrola se descansar já essa matéria mas tu dá tipo aqui mesmo o que que o Lenin sugere pessoal vamos fazer uma coisa muito importante vamos organizar uma passeata pacífica 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 para mostrar ao quiser que nós estamos insatisfeitos com o seu governo o que o pessoal fez então todo mundo lá bonitinho né todo mundo lá assim tipo queremos paz queremos foi pra uma passeata que o quiser na porta do palácio do quiser o que o quiser fez vocês acham o Léo já matou lá o quiser fez o que ele mandou pregar fogo na galera isso aí João e aí isso tem um nome isso aqui vai se chamar de domingo Santo Grento conhecido também como ensaio geral de 1905 ou seja o que que eu passei a entender aqui Lara e conquizar Lara não dá pra conversar democraticamente não dá eu vou ter que tomar medidas mais efetivas e menos democráticas e a palavrinha mágica agora aqui é violência o que que eu vou fazer então aqui Lelê eu vou precisar de certa forma agora fazer o que eu preciso de certa forma agora Letícia eu vi meninos aí sair a porrada como quiser aí o Lênin ele sai ele vai ser expulso da Rússia e vai morar na Finlândia e lá ele escreve toda a sua obra que é uma muito bonita de ler e muito importante de ser lida e aí meninos vocês tem a aula ah pessoal rapidinho aqui um adendo rapidinho o horário da sexta pra mim ficou ruim né porque minha aula acaba agora 9h50 e tem aula professora 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 nova professora e aí eu trouxe aqui meninos pra gente acabar nossa aula aqui hoje um videozinho né descomplica que eu não sou muito fã mas tem um video legal aqui que a gente vai peraí 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 videozinho aqui que a gente vai ver dois minutinhos de videozinho aqui pra gente poder acabar nossa aulinha de hoje só um segundo deixa eu colocar aqui pra vocês entenderem a pegada do vídeo aqui meus lindos seus lindos e lindos aí peraí passando aqui Léo a venda agora de Mindsign que você gosta vamos lá dois minutinhos só descomplica aliás você já curtiu descomplica hoje? então aproveita pra seguir essa qualquer momento do vídeo você pode baixar esse baixo hein agora estão prontos para a revolução? então vamos lá a revolução russa impulsionou a modernização de toda a União Soviética então como você já deve imaginar tudo isso não aconteceu exatamente da noite pro dia havia muitos antecedentes que desencadearam a revolução como por exemplo o atraso econômico da Rússia em relação a outros países europeus era o chamado gigante dos pés de barro apesar da libertação dos servos em 1861 a maior parte dos trabalhadores rurais viveu em péssimas condições sendo a fome comum nos campos da Rússia e gerando uma tensão de classes crescente entre camponeses e burgueses outro fator foi a chegada da industrialização nas cidades através de capital estrangeiro fazendo com que os trabalhadores pouco a pouco começassem a se organizar em busca de melhores condições afinal a exploração também acontecia nas cidades em 1905 a humilhante derrota na guerra russo-japonesa desencadeou uma série de revoltas internas contra o regime absolutista do czar Nicolau II Romanov com greves e protestos explodindo em diversas regiões do império me lembro como se fosse hoje tanta confusão gerou ainda em 1905 o domingo sangrento episódio também conhecido como ensaio geral onde guardas do czar receberam os manifestantes a tiros em frente ao palácio real a situação ficou insustentável em 1914 quando a rússia decidiu entrar na primeira guerra mundial mesmo estando devastada pronto agora sem spoiler então meninos o que ficou de palma que vem de spoiler a rússia vai fazer o que vai entrar na primeira guerra mundial mas é arcão os caras não deram conta nem da guerra contra o japão eu falo eu não sei e a situação Sofia que era ruim ficou como péssima insustentável e aí eu vou tirar o czar na base como diria na força do ódio não é isso? na força do ódio e o último spoiler da aula de hoje acabou na minha aula traz a palavra para a professora de lá último spoiler da aula de hoje já assistiu aquele filme da Disney que tem a princesa não sei se chama princesa não me deu para agora o nome da princesa a princesa Oi? é a Anastácia é a Anastácia é a Anastácia é isso, Lara quem que é a Anastácia? agora aqui é o momento do arcão contando história que não é mais história da auto-história é mais coisa o que a Anastácia é? é uma princesa cujos pais morreram os pais morreram e tudo mais e ela foi abandonada e depois no final do filme spoiler ela volta para o reino encantado dela mais ou menos isso não é lá eu tenho algo parecido no Brasil eu vou ter a Anastácia Anastácia Romanov que é uma criança filha do czar russo princesa que os bolcheviques mataram todo mundo da família real russa e a Anastácia foi salva por uma empregada e foi enviada para o Brasil e ela morava que dizem viveu a vida dela toda dizem que viveu a vida dela em ouro preto isso por enquanto é conversa de bar isso não é conversa de história não só para vocês terem uma ideia e aí quem quiser entender também se achar o filme da Disney sobre Anastácia Romanov tá bom meninos ó acabando a minha aula aqui já alguma pergunta ou uma dúvida ou menos então volta por favor rapidinho olha o Claudinho o quadro olha a dona Claudio não peraí aqui não peraí vou ter a chave só para tirar um print rapidinho sim senhor desculpe deixa eu tirar pronto aí meninos e aí eu vou ter ficou bom o quadro assim dividido o quadro ficou mais legal você dividiu o quadro nas aulas aqui agora dividiu o quadro fazia quando tinha mundo lembra do Cefete quando tinha mundo é que a Rússia esteve vazando os vikings cara isso é lá para trás né David é lá para trás porque é o seguinte tanto cara que a Finlândia os países escandinavos eles eram países russos tá bom tanto que a Rússia quando ela quando ela sai da primeira guerra mundial ela tem que libertar a Finlândia deixa a Finlândia Suécia se não estiver enganado então eles faziam parte o mundo escandinavo era ligado à Rússia o que marca o final mesmo a Amalara marca a queda do muro de Berlim que vai acabar a Alemanha Oriental em 1989 né e aí nós vamos ter depois aí em 91 acaba a União Soviética mas essa é outra conversa para as próximas aulas meninos traz um minuto posso ir embora tranquilo aí então a gente a professora vai falar a professora para nós já está 10 horas para iniciar a aula começar a nossa 10 horas você tem que acabar aqui fazendo o xixi e ir para a aula dela né então meninos rápido preciso ir embora aqui então ó beijo do ex-gordo aqui próxima bate-aula eu estou aqui ah Ana bom dia não vi que você estava aqui Ana boa Ana não vi que você estava aqui tá parte então meninos a tarde eu vou fazer o dever de vocês subo o dever e subo a aula para o YouTube beleza esquema de sempre Ercão Oi você vai passar dever do livro vou cara mas eu mando o link que eu digo para você tá bom então tá bom abração gente valeu meninos beijo 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 Ercão Oi você está me escutando agora? agora estou ali final eu queria te perguntar um negócio mas não tem a ver com a aula não é com outra coisa você está no assim